Hoje, esse sonho nosso, acalentado há tantos anos, se tornou realidade. A crescer e a melhorar, Montes Claros é o lugar. Agora a gente acredita numa direção, que tem amor e foco em nosso cidadão. A diferença é nossa força, é nossa energia, muito trabalho pra ser melhor todo dia. Vem um novo tempo a brilhar, Montes Claros é o lugar. E agora minha mãe ficou cadeirante, porém ela ainda viu. Ela é a única pessoa dos 30 moradores do começo da história desse bairro que tá vindo. Hoje ela passeou na cadeirinha dela no assunto. E com orgulho a gente pode cantar, Montes Claros é o lugar. Montes Claros é o lugar. Montes Claros é o lugar.